Eu sei que você já conheceu alguém assim O rock no Brasil morreu, Beto O rock no Brasil acabou Sério mesmo que você acha isso? O cenário brasileiro tá lotado de gente fazendo um bom trabalho O cenário underground tá muito rico em sonoridade De pop rock eu sei que tá lotado A gente vê aí toda hora esses rockzinhos calmos Mas eu quero saber de peso Peso não existe mais no Brasil Se você curte um som pesado mesmo Vai ouvir o Project 46 ou o Project 46 Que foi até no Chile Tocato junto com bandas consagradas como Slayer e Kiza esses dias atrás E tem muitas outras bandas Ponto Clube no céu, John Wayne, A Última Teoria Slow Bleak, Lost in Hate Receive, Consequência, Draw the Line Prologue, Waffle, Sea Smile Glória, Medellín, Santa Morte Tá, tá, mas e se eu curtir umas paradas com vocais mais melódicos? Não é uma parada pesada Mas com um vocais um pouco mais melódico Se gosta de um som com um pouco mais de melódico Alessa, December, Lex Level, Irving, Zomber O Brasil é lotado de bandas boas Desde algumas mais leves até outras mais pesadas Bandas que falam da realidade E bandas que falam de amor Bandas religiosas e bandas antireligiosas com qualidade Independente do meu ponto de vista religioso Eu tenho que saber admitir quando as bandas são boas Algumas bandas que já são clássicas Passando desde o Hardcore Pro Rock'n'Roll e tudo mais Ratos de Porão Vegas Virgem Boca de Rato Dead Ficha Até de nomes clássicos Que não precisam ser citados No vídeo passado teve um comentário Algum porre de curtir Pedindo pra mim falar sobre bandas brasileiras Porque eu falei que o cenário brasileiro não morreu Então optei por falar por bandas que eu conheço mais Por cento que é um cenário que eu vivo Não optei por falar por banda que eu não conheço muito Pra não falar besteira E aos que falam que o Rock morreu Que a música hoje é só pra pessoa alienada Eu acho que o cara mais alienado da história É você que fica esperando que a mídia te imponha uma música Ao invés de ir atrás de conhecer Hoje é muito fácil conhecer banda Tem um milhão de redes sociais que dá pra colocar música E fica muito fácil Hoje não necessariamente uma banda precisa da mídia comercial Pra expor seu som Vai atrás de ir nos festivais conhecer uma banda Festivais brasileiros Festivais da sua cidade mesmo Vocês pagam 100 reais pra ver um show internacional Mais passagem de avião Mais hospedagem Nada contra, eu já fiz isso Mas depois vocês vêm e reclamam de pagar 5 a 10 reais No ingresso num show da sua cidade Reclamam de pagar 5 a 10 reais Pra prestigiar a banda da sua cidade Pra ver se tem alguma banda legal no festival Que custa pagar 5 reais pra tentar ver se você curte o som Se um dia o Rocky morrer de verdade Como vocês dizem Acredite, você é a classe dos culpados Bom galera Obrigado pela audiência Obrigado pelo meu vídeo até aqui Todas as camisetas que eu usei no vídeo de hoje São da Dead Time E você também vai ganhar uma camiseta Se você seguir o que eu vou falar agora Curte a página do Dead Time Primeiro de tudo Vai estar aqui na descrição E agora como que eu vou fazer pra ganhar essa camiseta Você vai ganhar uma camiseta com essa estampa aqui Independente se for regata ou normal Isso aí é você que escolhe A estampa que você vai ganhar essa Como que faz pra participar? Aqui embaixo vai ter um link com um tweet E um link do Facebook Se você retwittar esse link Ou se você compartilhar no Facebook Você escolhe pra rede social que você vai usar Você já tá participando O resultado vai sair no vídeo da semana que vem Acho que vai ter um vídeo no meio aí Um vídeo diferente Acho que lá pra segunda-feira Não sei se é sábado ou domingo por aí Mas semana que vem vai sair outro vlog como esse E aí vai sair o resultado Então se você quiser compartilhar tipo 30 vezes Você tem mais chances de ganhar Não vou mentir Então vai lá, compartilha o link e retwittar E concorra a camiseta É facinho de ganhar E aí você escolhe A camiseta vai chegar na sua casa e pronto